Fala galera, meu nome é César Barbosa e eu vim aqui trazer pra vocês como gravar um videoclipe com custo baixo. Solta a vinheta que eu vou falar tudo isso pra vocês. Fala galera, lançar uma música hoje exige um trabalho além do estúdio. Você precisa ter um videoclipe, você precisa ter a imagem pra aquela música. Como fazer isso com custo bem baixo? Hoje eu vou trazer pequenas dicas, mas eu vou fazer um vídeo explicativo mais aprofundado mais à frente. Mas vamos lá, se você tem um celular, se você tem uma câmera, você pode usar o celular pra você gravar o seu videoclipe. Aí você vai me perguntar, mas César, o meu celular não tem definição. Pois bem, aí é que tá a grande fantasia da história e a grande mágica da história. Muitas vezes o pouco recurso faz com que você desenvolva uma linguagem própria. Se o seu celular grava com baixa qualidade, isso pode virar uma linguagem sua no videoclipe. Então, se uma coisa já está ruim, você pode estragar ainda mais pra que aquilo vire a sua linguagem pro seu vídeo. Obviamente, se tá dentro do contexto, tá dentro do que a música pede, legal, siga adiante. A outra forma de você ter o seu videoclipe é você tá filmando com seu próprio celular todos os momentos da gravação. Isso vai te dar um arquivo grande de imagens. Hoje em dia, imagem pra uma música é praticamente tudo. Isso fala muita coisa. As pessoas procuram muito no YouTube. Então, faça muitas imagens da gravação, de tudo o que envolve a música, o contexto da música. Isso é perfeito pra você ter o seu videoclipe. A outra coisa é você editar isso tudo. Eu vou deixar no link da descrição alguns programas que você pode usar pra editar o seu videoclipe. Isso vai te dar uma independência e você vai ter o seu videoclipe com custo baixíssimo. Eu trabalho com vídeos há mais de 10 anos. Sempre roteirizei meus videoclipes, editei, colori e fiz tudo com custo muito baixo. Eu deixo aqui no card o link de Assim Se Escreve, que foi gravado no Rio de Janeiro. E deixo também aqui no card o link de Amanhecer. Esse videoclipe foi gravado todo com celular, só com celular, apenas. A última dica é, aonde tem imagem, tem luz. A melhor luz e gratuita pra você ter é a luz do sol. De manhã ou de tarde, são os melhores momentos pra você gravar o seu videoclipe. Com isso, você vai fazendo do seu jeito e moldando e realizando com custo muito baixo. Esse vídeo é só pra você ter um start, pra você começar a pensar nisso. Coloque isso na cabeça e você irá realizar o seu videoclipe feito por você mesmo, com custo baixíssimo. E ele vai ficar lindo. Se você gostou, dá o like. Comente aqui embaixo se você já faz os seus videoclipes, como você faz com custo baixo. Eu também quero saber como você faz isso. É muito bom ter essa troca. E a gente tá aqui pra isso, pra gente trocar. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho. E guitarras em chamas, lentes em chamas. E até a próxima. Adeus!